Olá, saudações a todos. Bem, dando sequência às técnicas iniciais que eu quero que o paciente dê sequência em casa para acelerar todo o nosso processo de tratamento. Eu vou pedir então para você fazer uns exercícios de automobilização da articulação, ou seja, você mesmo vai movimentar a articulação para preservar a mobilidade dela. Então eu quero que você faça aquele movimento de abrícula dos seus dedos. Lembra, a gente tem então uma neuropraxia do radial, ele não tem extensão ativa, você vai fazer extensão. Ativa os dedos, leva até o limite e volta. Um. Leva até o limite e volta. Dois. Olha aqui. Até o limite e volta. Vinte vezes. Tudo bem? Trabalhei os dedos, polegar, não esquece, tá? Posso trabalhar o movimento rotacional dele aqui, ó. Seria o movimento de extensão do polegar, só abrindo ele e voltando. Abre e volta. Tá sendo o movimento agora de extensão do polegar. E o de abdução do polegar, então como se eu estivesse levando ele na direção do pé. Isso pode ser um pouco dolo aqui. Com tanto o movimento de extensão quanto o de abdução do polegar, ok? E o de oponência, você pode trazer o polegar, mas que você já está conseguindo, você pode ir você mesmo. No seu dia a dia é isso. Você tenta trazer o polegar no dedinho, o polegar no outro dedo. Agora tu prestou. Polegar no dedo médio, o polegar no indicador. Volta lá no dedinho, tá? E aí você vai trabalhando isso no seu dia a dia. Vai estimulando a ação muscular, tá? A contração muscular. Então isso é bem interessante. Outro exercício pra punho. Estender todo o punho. Tem um pouco de sensibilidade pra extensão do punho dele. Máximo tolerável. Máximo tolerável. 1. Máximo tolerável. Máximo tolerável. 2. A articulação aqui é livre. A gente só tem que preservar isso e desensibilizar ela. A gente só tem uma leve sensibilidade na extensão. Aí o que você fez? Depois que você fez 20 movimentos, você vai levar até o limite. O máximo que você conseguir, agora sim. Vai segurar 20 segundos, a 30 segundos. Depois volta para a extensão. Aí você faz isso 3 séries de 20, tá bom? Até porque a mobilidade aqui tá boa. Tudo bem? Leva até o limite de tolerância. Ó. Cotovelo, mesma coisa, tá? Vamos para antebraço primeiro. Então antebraço, a gente ali, ó. Supinação. Você poderia estar sentado. Deixa eu apoiar aqui um pouquinho. Tá sentado aqui. Aqui com a outra mão você gira. E traz. Mais uma mão. Mais uma mão. Mais uma mão. E volta, tá? Mesma coisa. Aí você vai devagar. Tem que levar nos limites da amplitude, ó. Máximo de sublimação, que é mais dolorida. O máximo de proleção. Um. O máximo de sublimação. O máximo de proleção. O que eu tô fazendo aqui? Eu tô mantendo a amplitude de movimento preservada e livre de dor. Terminei. Vou trabalhar flexão e extensão do cotovelo. Vai estender o máximo que você conseguir. Já começou a incomodar. Eu vou dobrar o máximo que eu conseguir. Limite tolerado. Nem tô fazendo tanta força, né? Um. Devei o máximo que eu conseguir. Vai bater no limite, ó. Bateu. O máximo que eu conseguir. Dois. O máximo que eu conseguir. O máximo que eu conseguir. Três. Tudo bem? Então a gente já trabalhou. Flexão e extensão dos dedos. Adução e abdução. Extensão e abdução do polegar. Trabalhou o punho. Flexo e extensão. Prono e supinação do antebraço. Flexo e extensão de cotovelo. Todas as articulações. Porque a gente tem uma neuropraxia. De radial. E nervo mediano. Muito bem. Terminou? Aí temos o ombro. O ombro é um pouco mais complicado pra gente trabalhar com ele, tá? Mas. Vamos ver se você consegue. Você consegue segurar as duas mãos aqui? Sim. Sim mesmo. Tem que entrelaçar seus dedos. Ou então você vai segurar no punho se você se sentir melhor. Eu acho que talvez você que vai sentir. Aí eu quero que você leva na direção do teto. Pode ser assim. Leva pro teto. Se conseguir pra cima, o máximo que você conseguir. Volta até apontar pro teto. Vai dobrando o cotovelo e volta. E apoia. Tudo bem? Vai lá. Leva pro teto. Pra cima o máximo que você conseguir. Eu não quero que você esforce. Eu quero que você leve porque é tolerável. Volta pro teto. Perpendicular. Vai dobrando e apoia. E aí você vai fazer esse. Só que esse como você vai usar mais força pra conseguir levantar o braço. Vai ser dez vezes só. Três de dez. O outro você fez. Vinte vezes. Vai fazer dez vezes só. Tudo bem? E aí faz umas três vezes de dez. Tudo bem? Facinho, né? Faz. Tranquilo, né? É. Tá. Muito mais. E aí entram outros movimentos que já são um pouco mais complicados. Mas eu vou te ensinar mais um ainda que talvez você consiga fazer sem tanta limitação. Não é? Vamos levantar um pouquinho? Pode jogar. Vai pegar aqui de frente mesmo. Você vai segurar isso aí. Eu não quero que vocês aí peguem com essa força. Faz igual. Diferente pra ele. Depois você vai ter esse braço. E o braço vai ficar aqui pro lado do seu corpo. Ele não. Fica confortável assim. Dá pra ele. Você vai abrir no máximo tolerável. Vai voltando. É isso. E volta. Um. Dois. Não tem, né? Não tá doendo. Três. Ótimo. É assim. Uma das maiores queixas do Bruno atualmente é aquela dor neuropática. Principalmente quando ele fica parado. Ele fica em repouso. Quando ele vai dormir. Todos os exercícios que a gente vai trabalhar com você. Tudo isso vai melhorar sim. Muito. A medida que a dor foi melhorando. O que você vai fazer? Desmame. Repétimo. Vai desmamando. Vai desmamando. Vai desmamando. E tudo o que a gente já conversou. Tranquilo? Ele vai fazer quanto? Dez vezes. Descansa. Mais dez. Descansa. Mais dez. Três séries de dez. Faço isso? Tá. Isso aqui, ó. Uma e lá cima. Agora aqui. Se você tivesse uma mesa aqui na frente. Sua mão esquerda vai acordar. Vai acabar esse aqui, ó. Solta seu braço. Vira aí. Dois. Vai girar no sentido horário. Dez vezes. Máximo. Se o braço bem relaxado, tá? Se o braço dele tivesse caindo lá embaixo. Sentindo anti-horário. Bem relaxado. Ficou? Terminou? De um lado para o outro. Dez. Dez. Dez também. E depois para a frente e para mais. Dez. Não, tranquilo? Tem bastante exercício para casa. Já percebeu? Primeiro? Hoje é só a primeira sessão. Então, assim, você já tem bastante coisa. Claro que você pode ser que você tenha dúvidas. Por isso que a gente está registrando tudo isso. O que você tiver de dúvida, a gente está aqui. Então, enfim. Agora a gente vai começar todo um processo de paciência. E aqui a gente vai desenvolver um trabalho com vocês. E eu vou assistir tudo básico. Porque é simples para casa. Para a gente conseguir acelerar muito isso. Deve ser feito. Enfim, a gente deixa aqui registradas então as orientações do paciente Bruno. Para ele dar sequência em casa. Agradeço por ele permitir a gente registrar essas imagens. O tratamento inicial dele. E a todos que não são inscritos. Inscreva-se no nosso canal. Deixe seus comentários. Sugestões. E a gente se vê em breve. Acompanhando toda a evolução do Bruno aqui com a gente. Se Deus quiser. O Alvlogger está bom. Um abraço. Até a próxima.